Então esse paciente, ele chegou depois do experimento genético, ele tinha tido uma queda muito grande e aqui está aquela escala de avalação funcional da ELA, que é a escala mais utilizada, é fácil acessar ela pela internet, é só colocar o nome dela e aparece, é gratuita, e quando tiver um paciente desses, a primeira coisa que você pede para o paciente responder é avaliar o grau em que ele está. Ele tinha chegado com uma queda do nível dele, 48 no normal, quando a pessoa está em 48 está ótimo, não tem nenhuma deficiência. Aí aqui ele chegou com 36, uma série de dificuldades para depular, antes ele vinha lá de Rondônia até Forte do Passu, dirigindo o carro dele, chegava, Ah, eu estou bem aqui, só que não consigo mais carregar um saco de 60 quilos, antes eu levantava dois, agora só um. E nessa vez aqui ele chegou muito abatido, mal conseguia falar, babando, salivando excessivamente, não conseguia mais se alimentar adequadamente, está mostrando uma queda do nível dele, né? E depois do, então ele tinha 36, e três semanas depois aumentou para 45, então teve uma melhora excepcional. Então eu recomendo, a gente fica assim, muito animado, né? Muito animado por esses resultados, mas eu recomendo a gente ter cautela, nem todo mundo responde bem assim. Então esse paciente, esse ano ele voltou novamente lá, de novo, em más condições, e como ele é um bom respondedor, sempre foi, então agora ele respondeu de novo. Então a gente não sabe se isso é devido a uma genética boa, porque ele cuida bem do estilo de vida dele, ele segue a risca mesmo, as orientações. Então ele mudou a limitação, mudou, ele tem uma parte espiritual, uma força espiritual muito, muito grande mesmo. Então isso tudo ajuda, né, sabe o Gabos? De dentro para fora. E aí